Falando nos Estados Unidos, cara, eu vi muita notícia começando com mais otimista essa história. Qual o recorte que a gente dá de lá? O que você trouxe pra gente aqui em termos de resultado lá, cara? Vamos lá, Caio. Eu trouxe alguns dados aqui da Adobe Analytics, tá? Eles trouxeram já alguns levantamentos bem interessantes. No comércio eletrônico, houve um aumento de 7,5% na Black Friday americana. Menos 15 aqui, mais 7 lá. Exatamente, em relação ao ano anterior. Só pra ter uma ideia, nós tivemos aqui a segunda pior Black Friday de todos os tempos. Nos Estados Unidos, foi um recorde na Black Friday, atingindo 9,8 bilhões de dólares, amigos. Só nos Estados Unidos, né? Isso aí, segundo o Adobe Analytics, tem muito essa questão de que os consumidores mais conscientes, olha aí, eles estão usando o mesmo tema que a gente tá usando aqui, de preços. Eles já fazem, sabem o que vão comprar, se planejam, têm a consciência do que vale a pena, né? É impulso? É impulso. Mas desde que... O gatilho do impulso pra compra é se vale a pena, ou seja, se o desconto tá sendo muito bom por um produto muito bom. Esse foi mais um corte do Varejo Cash. Liga aí no descritivo aqui abaixo, que você vai ver os melhores conteúdos pro varejo, e assim poder elevar o seu negócio pra que ele seja melhor no mundo e pro mundo. Valeu? A gente se vê lá. A gente se vê lá.